Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luísa, para vocês mais um vídeo para o canal Fórmula 1 2021 Modo My Team, voltando agora sim aqui ao Modo My Team E vamos lá mano para o grande prêmio da Austrália, temos algumas coisas para fazer aqui Então já vamos aqui tentar focar né, exatamente ali no Enzo Bom, só deu para colocar um pouco de foco exatamente ali nele né, literalmente foco Pegar um pouco aqui de equipe e pegar ali da aerodinâmica, fechou? Então as mensagens ali, estamos ainda com uma segunda pior equipe E é isso mano, bora aqui avançar Tentar um bom resultado aqui na volta né, do nosso F1 Modo My Team O like de vocês claro é muito importante tá E vamos poder usar no próximo grande prêmio E vamos lá então, bom, temos aqui a volta rápida da Pirelli Como eu sempre falo, vocês vão assistir esse vídeo à parte tá, em outro vídeo aí Beleza? Então bora aqui mano, grande prêmio da Austrália, bora lá Beleza? Vamos lá então mano, ver como está essa pista aqui na Austrália nesse Fórmula 1 2022 Bom, bora diretão Eu não parei para ver o setup, para pegar o setup, fazer essas paradas Então vamos sem ele, bora para a pista Beleza? Vamos embora mano Abrir aqui, eita Abrir aqui na outra volta, a Austrália é uma pista que eu não gosto né Mas não tem muito jeito né, bora O objetivo ainda é passar para a Q2 né Essa terceira corrida apenas, eita, quebrou né Se o DRS está desligado, a asa traseira está abaixada Então você pode continuar na pista, enquanto tentamos solucionar O DRS já zoou mano Pô, ficou bem melhor hein, nesse F1 2022, Austrália, será? Estou muito cedo, será? É uma parte que já mudou né, ficou muito mais rápido agora As voltas rápidas vão saindo aí ó Vamos para fechar A nossa volta não tão rápida, porém o que deu para fazer né Vou com uma nova tentativa Mais para o final Ó, vai para o 23 hein, talvez É, que deve com a Asa zoada, mesmo com a Asa zoada hein Terceiro lugar por enquanto, bora aqui voltar Tá então ó Vamos ali arrumar essa falha né, sistema de redução de arrasto Bora aqui acelerar esse tempo e ver Desperdiçamos muito tempo consertando as avarias do carro Tá, caímos ali para o oitavo lugar Por enquanto passando hein, porém muitos não foram para a pista Vamos dar uma acelerada aqui Tá então, nossa posição ali é um décimo oitavo Enzo ali em vigésimo segundo Que era para o décimo nono Ó, teríamos que tentar ali Um 21.6 É, tem que tirar uns sete décimos ali hein Vambora Bom, melhorando um pouquinho ali a volta Porém estamos sem DRS Nem tem no box Não arrumaram o DRS né Ó, é sacanagem né É muita sacanagem não arrumar o DRS no box Bom, vamos aí passando com o tempo Décimo sexto lugar Quase hein Foi por muito pouco ali que não deu, talvez Não sei se foi por muito pouco Não temos mais combustível nem tempo Bora aqui abandonar Pô velho Entrei Zou o DRS ali, beleza Entrei no box Não arrumaram Durante a volta ali Falou, vamos tentar arrumar aqui remotamente Pô, tá no box Não arrumou no box Colocava um palitinho ali mano Pô Bom, tá então Leclerc faz ali a volta mais rápida Sai no segundo Verstappen em terceiro Teremos aí o Q2 para eles né Para nós não hein Vamos ver a pior volta Um 22 Zero 19 hein Tomamos quase três décimos no Enzo Uma volta bem ruim Mas também sem o DRS né Aí também é complicado Vambora Partiu corrida agora Olá e sejam bem-vindos ao Albert Park na Austrália Para mais essa corrida E me parece que ela está se tornando um clássico Com certeza o circuito de Melbourne precisa ser levado a sério A combinação de superfícies lisas e curvas fechadas torna este circuito traiçoeiro quando o assunto é ultrapassar Pilotos com dificuldade para passar vão precisar usar ao máximo as zonas de DRS se quiserem ter esperança de tomar a posição Mas antes vamos dar uma olhadinha no grid de hoje Charles Leclerc se alinha na pole E o talentoso espanhol Carlos Sainz completa a primeira fila Considerando o resto do grid nós temos Verstappen Pérez George Russell E Hamilton O Fernando Alonso Ocon Bottas E Pierre Gasly Tissunoda Norris Kevin Magnussen E Mick Schumacher Vettel Joe Daniel Ricardo E Alexander Albon Stroll Wittipaldi Latif E Ruiz Está quase na hora das cinco luzes vermelhas se apagarem Vamos ver quem vai liderar hoje Anthony Davidson está ao meu lado outra vez aqui na cabine de transmissão Anthony, é muito bom ter você aqui conosco Estou curioso Com a sua experiência nas pistas Como evitar que o nervosismo da corrida tome conta de você na hora de alinhar os carros no grid? Bom, imagino que eles estejam começando a sentir a adrenalina Antecipando a corrida até a primeira curva Como se estivessem se preparando para a batalha O desconhecido causa nervosismo Mas isso é bom Os mantém concentrados no momento e no ambiente ao redor Enquanto nos preparamos para começar o grande prêmio Beleza, vamos lá então Jeff não abriu a boca aqui, hein Não abriu a boca o Jeff Bom, estratégia vamos arriscar, né Como sempre Dezessete Não deixa Eu sonho ainda em deixarem um dia eu mudar do jeito que eu quiser aqui Ah não, mano, não vai chegar o jogo disso Pô, me deixa Tá, então Vão ser vinte voltas, tá Com o pneu Médio E o restante ali de pneu macio Fechou? Eu acho que assim fica de boa Serão nove voltas de macio Tá de boa, mano Combustível Ainda não Me familiarizei ainda com combustível aqui, né Vamos colocar para trinta voltas Acho que tá de boa Bora aqui voltar e vamos para a largada Olá, mano Volta de apresentação Eita Coisa errada já Certo As verificações de sistema estão ok Precisamos nos manter na formação E por favor, comece a esquentar o carro Faça os pneus e os freios trabalharem Queremos que eles fiquem aquecidos até o fim da volta Tá, vamos lá então Mudei a volta de apresentação Para vocês verem como que é assim Principalmente a chegada no grid ali, né Eu não vou deixar isso sempre Tá somente para vocês ali nesse vídeo Porque temos ali a volta de apresentação de TV, né Previsão TV E essa aqui que é imersiva Onde vamos parar o nosso carro Nós vamos parar, né Então vamos ver como está funcionando isso daqui, ó E aí depois eu volto talvez com a transmissão, né Vocês gostaram? Talvez eu volte e deixe a transmissão de TV Digam nos comentários se vocês preferem Com a transmissão de TV, aqui imersiva ou sem nada, tá De pausa aqui na frente, dá para ver bem a nossa cor gelzinha Bonita, né Aqui no sol ela é mais bonita ainda, né Quando bate o reflexo do sol é mais bonita ainda Bom, aqui por enquanto nada mudou, né O que vai mudar é mesmo a chegada ali Bom, mas ficou bem melhor, hein Se é aquela... Aquele Sinho que tinha no meio ali Nossa, tem uma retona agora Uma retona meio curvada, mas tem uma retona Com o pneu médio Stroll ali de pneu macio Estratégia diferente É, se fosse para colocar duro depois Eu largaria de macio também, né Não teria o porquê largar de pneu médio Vamos ver agora como que vai ser Vamos lá, conhecer aqui a... Ó, já tem ali a proximidade Essa é imersiva, tá E aí, o que eu faço? Vou atrás aqui, não é, mano? Ah, tá ali, ó Eita Beleza, calma É aqui, ô, vittipau Sai, sou eu aqui Perfeito, hein Caraca, perfeito, mano Isso aí é sensacional Isso dá vantagem? Acho que não, né Beleza Vamos lá então para a largada Não tenho saudades de largar aqui na Fórmula 2 Mas largamos melhor já, hein Que eu vinha largando Foi muito bom Muito mergulho aqui Mais tranquilo Ah, o Albon Pelo amor de Deus Faz isso comigo não, velho Só porque ele viu aquela fechada Aquela treinada ali Vou mergulhar Nossa, foi bom Foi bom, foi bom Foi bom Foram três ultrapassagens ali Não era para mergulhar Passando o Schumacher não Mas acabou em ir Deu lado, hein Schumacher Boa, fui Fui Décimo quinto lugar É isso Tá, o problema aqui é carro para segurar, né Os mergulhos tem que acontecer ali E é um risco que eu corro, né Eu corro um risco enorme E qualquer batizinha aqui na simulação já era Acabou Ficou legal essa retinha aqui, hein Gostei, velho Também foi tirado essa parada ali também Eles são malditos Brigas na frente que é ótimo Isso, isso, isso Brigam, brigam Opa, o Beto parou, hein O Beto vai parando Agora ele se parou Porque os bodes estão doidão, né Décimo quarto O Schumacher já ficou um pouco Isso é ótimo Vamos levar aqui de volta Esse pneu médio aqui A maioria está de médio, né Porém, a maioria deve colocar pneu duro Nós vamos voltar de macio Lens, eu não sei, acho que foi para trás, né Para frente não deve estar, não Mano, gostei dessa retinha, hein Caraca Estou bem melhor, hein Baita sacada desse cara Bem bolado Fala que está melhor, né F1 2022 aqui na Austrália Mano, eu estou recebendo muitas mensagens Pessoas falando o quê? De bugs, né Bugs de transmente acontecem em lançamento Cabe aí a desenvolvedora, né Corrigir, claro Mas muita gente também reclamando Que está mais difícil de pilotar Pelo menos nas pistas que eu vou mal Eu estou indo até que bem Então Não achei tão mais complicado assim não, tá Está mais fácil de rodar, né Isso é fato Eu estou calejado e está falando na 2 já, né É mais complicado ainda Opa Será que foi com o Vettel? Foi o Vettel que parou no box aquela hora, né O problema é o Ricardo ali atrás, hein Bem, mas claro não está tudo isso Porém Eu estou indo para o melhor, né Eu não consigo chegar no Magnus, sei lá Esperar liberar o DRS Eu já consigo, né Eu preciso manter menos de um segundo Que não é o caso agora Tirar muito o pé ali Manda uma freadinha Vamos, Gorgel Vamos, bora Para pontuar seria um sonho já, né Mas eu reconheço que é muito cedo ainda Para pensar nisso Saber, né Tivemos um na Fórmula 2 Quem não viu Vídeo aí no canal Do modo carreira Logo menos já estamos na Fórmula 1, hein É, essa volta não foi boa, não Tivemos oito décimos Quase um segundo Um carro ruim, velho Não tem como ficar errando, né Eu esqueço Tem que ter aquela outra curva antes, né Todas as duas curvas corrigidas, né Ou refeitas ali ficaram melhor, né É, essa Budabi também Essa curva ficou chata, hein, mano Meu Deus Muito difícil E agora vai ser difícil segurar o chumaco Opa, claro, não vai embora Ficado para cima Ficado é um problema maior, hein Mas a briga ali é boa Tá faltando a briga na frente ali, né Eles estão bem juntinhos ali Nós e Magnussen Mais um ali Gasby, talvez Sim, mas ele passou de volta, hein Nossa diferença com o carro da frente é de 3.2 segundos Ah, eu subo para 3 Pense que é de 1 segundo até uma volta e meia atrás Esse agorjal perde muito rendimento Aí com os erros, aumenta mais ainda Vamos ver com os erros, nós vamos começar a parar Olha, eu acho que lá para a volta 12, talvez Vamos levar até a volta 20 E mais próximo chumaca, né É, agora vai ser osso lá na... Está retinha Algumas informações sobre o Ricardo Parece que tem um problema Ah Ricardo com problema Não é bom porque ele estava atacando ali o Schumacher E não está na nossa frente, né Interessante quebrar quem está na frente, pô Foi só mais Não veio, não pegou o vácuo 3.2 à frente E não tem briga, hein, mano Esperava esse F1 2022 Diferente, né Nesse aspecto, né Bateu muito nessa tecla Será que teremos muito mais briga, né Entre eles Estamos numa dificuldade alta Estamos no simulação, né Aqui no... Mais alto ali Então deveria, né Deveria pelo menos Ter mais brigas entre eles E o Schumacher vem Contra nós tem briga Nosso cara chega, coloca do lado Eles chegam, colocam do lado Batem pra cima Ali na frente os três, olha Sete voltas Um olhando pro outro Esse máquina não passou Porque eu perdi o carro Tive que frear Foi ligeiro e freio também O nosso motor aqui Da Red Bull Tá bom, hein, mano O carro para o carro da frente É de 3.5 segundos Opa, bandeira amarela Na frente é bom Muito bom, hein Rolou Ih, alguém não pôr, hein Tá ali Mandeira verde O que rolou, mano Cuidado Cuidado Tá ali, safety cap Vamos entrar Será péssimo pra nós Mas Ó, Pérez Perigoso, hein Perigoso Uma parte perigosa ali Vamos estar fora Se mais alguém estiver fora É que bateram na ele Acho que não, né O mundo já põe no nó ali Não é de escape ali, não Pô, ele não deu nada Pô, achei que ia dar uma confusão a mais Na frente ali Uma batidinha Alguém quebrar o bico Pô Pelo menos um apoio só a mais É décimo terceiro lugar Algumas informações sobre o Latif Ele está ficando lento Parece que tem algum problema com o carro O Latif lento Porém está atrás, né Atrás não é interessante, né Não é Vai ter um acidente entre os três ali, né Imagina atuar pra décimo, olha Nossa Daqui a pouco eles devem começar a parar também, né Eu falei ali, voltado Então quem largou de macia Deve ter começado a parar já E a largou de médio Talvez volta doze Treze Acho que mantuze No máximo ali Estourando Só que não arrisca um tanto Pelo menos o álbum ali nos ajudou O Pérez nos ajudou A aumentar a diferença entre os três Ponto sete segundos O Schumacher teve que desviar dele Se eu não me engano, né Para passar Ficava colado o Schumacher Por enquanto sem movimentação no box Caraca, é um mundo essa curva, né Esse carro não é tão fácil de controlar, né O Enzo não aparece nem no nosso minimapa ali, né Tá muito longe Bom, velho, não sei quantas temporadas eu vou ficar com o Enzo, tá Seguro vocês que vão votar Cuidado, acho que você vai começar a perder aderência nos pneus logo Pô, Jeff, já? Brinca não, velho É de boa Foi inacreditável Contou uma ultrapassagem entre os três Então, Jeff, pegou o meu melhor aqui Toda vez saindo mais, né Claro, o pneu já está mais novo, né Certo, a diferença à frente é de 4.6 segundos O Norte deu o RS ali para tentar usar ele aqui Foi de muito Essa cruz corrida, né Tem de asa aberta agora O Norte deu o RS ali para tentar usar ele aqui Quase eu perco o carro Nossa, que truco É, mano, o Chumac tem que parar rápido, viu É muito difícil sustentar muito aqui, não Eu lembro que a última vez que o Jeff falou era o 3.8 do Magnus Ele está 4.6 Agora se ele buscou o Vaca Mergulhar, será? Só mantido aberto aí, de boa Por dentro, vamos por Suera Boa Com isso aí na frente, eles acabam disparados E o Albon vai chegar A diferença com o carro da frente é de 5.1 segundos Ó, a Perreira já deu uma cinturinha, hein Falta 13, calma, falta muito ainda Eu vou ver o desempenho que ele não massiu no final Não adianta alguma coisa Não tem passo pegando aquela zebra, né Vamos lá, o Alfa Tauri acabou parando ali, ó Primeiro aí que eu vejo parado Ah não, a galera parou agora Vamos, 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 vamos Se lasca, é, mano Putz, sabe que eu tenho que voltar lá atrás, né Que ia rolar uma brigazinha ali É muito o pneu duro Pernão duro novo, né Com a Mercedes Estamos com uma gorjão, pneu médio e gasto Enzo entrou nos boxes Enzo nos boxes Enzo parou E o leitado é o pneu frio do Hamilton Horrível, horrível Horrível, horrível O estimar que ele para Mais dois pararam aí O sonor da Illinois Estamos chegando Pernão macio Pernão macio Nossa, quase foi embora Meu Deus, até mudou para a tela do pneu lá, tipo, avisou o campeão Aqui não vai precisar nem de vácuo Ih, vai precisar assim, hein Vai precisar assim, hein Vai precisar assim, hein Tô ajudando o Russell, né Oh, não sei se quebrou Espero que não Aí não ocorreu nada Não ocorreu nada Com as abertas, ele fica, né Não dá, hein Cerrou, velho Cerrou demais, hein Hamilton Eu não tento ultrapassar, né Ué, quatro voltinhas, hein Só mais quatro voltinhas Só mais quatro voltinhas Só mais quatro voltinhas 65 ali Alonso, vai chegar, ou como vai chegar, não tem como, né Pelo novo, tem ponto a pneu de 17 voltas Que eu nem falei do carro, né E o Alonso ganho, ó E o Leclerc está fora Ótimo Excelente Faltou só o Safety Car, hein Como faltou o Safety Car agora para eu parar Gostoso ali, velho Colocar pneu macio Pena, pena, pena Cuidado, cuidado Nossa, nossa Nossa, gente Ele parou na frente do box Cadê o Safety Car, mano Cara, que absurdo Ele travou o box Ah É demais, né Aí já é demais, né Nossa, o Alonso vem brabo, hein Obrigado, obrigado É isso, é isso Eu sou obrigado por deixar ninguém passar, não, mano E vejo meus pneus de 19 voltas 70% Traseiro 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 da esquerda ali Tá pegando, né Tome cuidado Os pneus já se deterioraram bastante a essa altura Ih, Alonso deu mal, hein Ó o Bottas Pra cima do Alonso Excelente Aquela briga é excelente Ó, só mais duas voltinhas, hein Vamo, vamo, vamo Tá muito difícil A diferença de tempo para o carro da frente é de 5.8 segundos Eu nem vi qual foi minha última volta Mas acho que já começamos a perder muito tempo, hein Antes de tudo mundo parar Eu estava em décimo terceiro, se não me engano, né Galera, likezão aí, por favor, também, tá Não se esqueçam aí, mano Deixa o like Coloca um comentário aí Se inscreva, né Que elas vão ser inscritas Vamos parar já na próxima volta Eu vou parar nessa, vai Vou parar nessa Vamos dar uma voltinha a mais Pelo macio ali Vem de 9, você não deve Só de na equipe, não, né Acesse seu PMF para uma nova opção de estratégia Jack, eu ia falar exatamente isso agora Entendido Parando nessa volta, então Venha para os boxes no final desta volta Chegando, chegando Vambora, vambora Vambora, vambora Apareceu agora o Paradinha da jovem Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Ah, mano Caraca, não peguei o time ainda Nossa, que lerdeza, mano Vamos O cara colocando pneu Como se estivesse na praia, velho Enchendo Enchendo um baurinho de areia Ai Jack, até o final agora não viaja, né Vamos ver, vamos ver esse pneu agora O cara colocando pneu O cara colocando pneu Pô, quer o bastante, hein? A 2.8, eu acho, não? Não posso ficar errando, né? Despencou, hein, mano? Despencou a diferença ali. A gente tem o melhor setor, hein, mano? Nossa diferença atrás é de 3.4 segundos. Claro, não é igual a F1 na 2, né? Ficar o seu mesmo chassi ali. Porém, ele é uma diferença absurda. Bem que eu tô fazendo tudo isso pra cima do mal-williams, né? Tem essa. Empurrando, enfim, empurrando já. Sentiu, hein? Sentiu. Pra cima do alma, que difícil pra passar. A gente já passou no 10S. É isso, entrar colado, entrar colado. Ó, olha. Vai, então, pra fazer a ultrapassagem pra cima do álbum. Valeu, Jeff. Foi boa, mano. Qual será o limite do chumaca? Estamos chegando na hora da parada. Você vai de pneus macios. Faltando oito voltas pro final. 3.1 a diferença, vamos ver. O carro de trás está se afastando. Estamos vendo o vazio se formando. O programa Magnussen, né? Tá muito mais longe ali. Mas, ó, por enquanto, foi da boa, hein? Poderia ser melhor, claro. Pode ser melhor, né? Calma. Carros podem quebrar, carros podem bater. Triste, triste. Simplesmente, briste. Dois segundos. Podia ter muito, ó. Uma treta na frente ali, né? Talvez um certificado, acho que um certificado faria que eles parassem, né? O CRS também. Horrível, horrível, sabe o que é? Muitas vezes eu falei, já. Ela tem, sei lá, um pico dali nela, né? Ela tem, sei lá, um pico dali nela, né? Estou destruindo o meu pneu, né? Qual que é destruir? Estou destruindo. Ah, não podia ter perdido esse DRS, hein, mano? Perdi. Ficou até sem DRS. Corre em combustível para cerca de 5 voltas. Agora elas abertam. Não deve ser que eu estou paro, deve ser maluco, né? Corre em combustível para cerca de 5 voltas. Mais DRS, talvez? São 3, né? Eu estou paro colado, eu estou paro colado. Eu não tenho DRS para isso. Eu vou ter DRS agora, né? Não tenho nenhum problema de desgaste dos pneus por enquanto. Continue cuidando deles. Arriscado, hein? Com essa entrada aqui. Faltei, está melhor, né? Temos em torno de 4 voltas de combustível. Temos em torno de 4 voltas de combustível. Freio demais, né? Tentei retardar a frenagem, acabei freio demais. Aí eu entendo. Quase rolei, né? Saez volta mais rápido. Saez volta mais rápido. Boa, 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 vamos para fazer a ultrapassada, para cima do chuvá, quer para assumir o décimo segundo lugar, será que dá para chegar no Magnussen? Se eu chegar no Magnussen, eu chego no Tsunona, no caso, se eu chegar um, eu chego no outro, 3 voltinhas, ainda mais porque meu pneu está indo para o saco. Já que durava um pouquinho mais esse pneu, né? Mas também eu utilizei ele de uma forma maluca. Eu estou perdendo muito mais o carro, né? Bom, não estamos pontuando, porém, acho que é o melhor resultado nosso, por enquanto. Deixa o máquina ainda ali, daqui a pouco o pneu dele está melhor do meu já. Restam duas voltas de combustível. O combustível deu então, hein? Largamos com... Acho que uma volta a mais, se não me engano, né? Sem senticar, eu vou se rodar. 60%, velho. Esse traseiro da esquerda é o que zoa, hein? 24.6 segundos. Ó, nossa. Duas voltinhas só, vamos? Eita, é pegado. Eita, é pegado. Olha lá. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 3, 2, 1. muito é uma quebra, duas quebras a frente, três quebras a frente, agora na última volta um quebra mais, vamos nos preocupar com o Schumacher agora, logo menos teremos também a corrida em sprint aqui na Fórmula 1, que vai ser muito bom, hein mano? vambora, última volta, abrindo aqui no grande emprego da Austrália essa é sua última volta, última volta da corrida por favor, hein Schumacher, me assustou agora, acho que ele vai colocar do lado aqui eu saio quase toda vez, acho que ele marca aquele pneu também naquela azeda, brincadeira tem venção, velho está, tem vença, Schumacher vem para cima, aqui não, aqui não se coloca do lado, ele ainda vai abrir asas, eu acho, também eu abro asas, mas não vai adiantar muita coisa, vamos tomar que ele pegue o nosso décimo segundo lugar, faltou uma voltinha de pneu, mas boa corrida, uma boa corrida, vamos buscando ainda a pontuação, para passar aqui em décimo terceiro lugar é o fim da corrida, nos vemos no parque fechado uma grande corrida e uma vitória fantástica aqui em Albert Park Anthony Davidson, como você acha que ele conseguiu se manter afastado hoje? bom, o gerenciamento dos pneus deve ter sido muito importante nesse resultado como sempre não se trata só da velocidade pura, trata-se de manter essa corrida de forma consistente no maior trecho de corrida possível, então a capacidade de manter bons tempos e ainda usar bem o volante ou para os pneus, foi aí que a corrida foi ganha os pilotos se dirigem para o pódio enquanto a gente conversa, que vitória fantástica para a equipe da Red Bull, hoje eles tiveram um desempenho excepcional, nos mantendo grudados nas cadeiras durante toda a corrida, parabéns para a equipe tá então o Verstappen em primeiro, Sainz ali em segundo, terceiro lugar para a Russell agora vamos dar uma olhada na classificação dos pilotos, a performance de hoje significa que Max Verstappen está na liderança do campeonato, depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia para você Anthony Davidson? pra mim é Ruiz, ele insistiu, persistiu e conseguiu um desempenho fantástico, foi muito bom de assistir vamos dar uma olhada na tabela de construtores, a Red Bull se distancia mais ainda na tabela enquanto isso, o bom trabalho da Aston Martin neste final de semana empurra a equipe na classificação bom, esse sem dúvida foi um fim de semana de Fórmula 1 empolgante, lembrem-se de se juntar a nós para mais ação muito em breve beleza, tá aí então, foi pra conto, grande prêmio da Austrália, vitória do Verstappen, Sainz com a volta mais rápido em segundo Russell em terceiro, Hamilton em quarto, Alonso em quinto, sexto Botas, sétimo com o Italo Gaslet, nono Norris décimo para o Magnus, e vamos em décimo terceiro, quase hein, foi no quase hein mano classificação então, Verstappen vai liderando, seguido de Leclerc, Hamilton em terceiro, George Russell em quarto mundial de construtores, Red Bull na frente, na Ferrari, sete pontos apenas aqui nessa primeira temporada do Modo My Team no Fórmula 1 2022 e bom galera, então é isso, eu vou ficando por aqui muito obrigado a todo mundo que participou de mais um vídeo se não deixou o like, deixe o like aí mano, que ajuda demais aqui o canal se inscreva também né, caso não seja inscrito e lembrando tá, todos os dias então, vou tentar manter aí às 18 horas aqui o Modo My Team às 15 horas o Modo Carreira, tá, lá na Fórmula 2 fechado? Então é isso, muito obrigado por tudo tamo junto, valeu, falou!